Eu tenho a agradecer a vocês pela confiança de vocês, porque parece uma coisa simples, mas não é. Vocês assumiram a responsabilidade de me dar uma medalha de honra e mérito. Isso não é fácil. Por quê? Porque hoje vocês me dão uma medalha e depois eu fracassar. Mas, opa, você deu uma medalha a um cara daquele, então o que eu prometo a vocês é que eu vou honrar em toda a minha vida essa medalha que vocês me deram. Muito obrigado. Alguns dos colegas vereadores querem fazer uso da palavra? Vereador Nilton Pereira, é uma honra para nós ouvir a sua fala aqui nessa tribuna. Posso agradecer que por tanto tempo aqui dominou esse plenário aqui, com a sua alcance, a voz, com os seus pronunciamentos. Obrigado.